Música A primeira coisa que a gente faz quando senta à mesa é colocar o guardanapo no colo, certo? Tá aqui o guardanapo, quando é de pano, a gente coloca no colo. Mas muita gente fala assim, mas tem que colocar dobrado, tem que abrir mesmo. Gente, menos. Se for um guardanapo imenso, eu até posso colocar no colo, dobrado assim, no meio, porque ele é muito grandão, senão vira uma manta. Se ele for pequenininho, eu deixo, abro ele totalmente e coloco no colo. Agora, não vai proteger a roupa toda colocando ele aqui, olha. Isso aqui é muito Dom Corleone, né? A gente só faz isso se estiver numa cantina italiana, comendo um bom espaguete ao sugo, que aí vai virar, pode manchar a roupa. Aí sim, mas se você estiver num jantar, num almoço de negócios, é no colo, tá? O guardanapo de pano fica no colo, bonitinho. Aí, acabei de comer, eu vou tirar o guardanapo daqui e ele volta pra mesa. Ah, mas eu não vou arrumar ele bonitinho só se você estiver na tua casa, porque daí você vai usar esse guardanapo de novo. Aí você dobra, coloca no porta-guardanapo novamente e vai reutilizar. Agora, se você estiver na casa de alguém ou em um restaurante, é lógico que esse guardanapo vai pra lavanderia. Então, não precisa dobrar bonitinho, você pode simplesmente deixá-lo sobre a mesa, né? Até que o garçom percebe que já está usado, recolhe e vai pra lavanderia. E se o guardanapo for de papel? Porque mais e mais, cada vez mais, a gente usa guardanapo de papel. Aí muda completamente. Olha que lindo esse, por exemplo, né? Combinando aqui, lindo. Aí a gente começa que você não tem um porta-guardanapo, um guardanapo de papel, né? Não precisa. Ele fica aqui, do seu lado, na mesa e não sai daqui. Ele não vai pro colo, porque se ele for pro colo, ele voa, gente. Não tem como a gente manter um guardanapo, né? Molinho, levinho no colo. Então fica aqui. E importante, você vai usar só a parte de baixo. Você não vai usar... Você vai usar aqui, ó. Vai limpar a boquinha e vai batom, vai gordura, vai vinho. Então ele fica manchado mesmo, fica feio. Então a gente deixa viradinho pra baixo a parte que usa e a parte de cima limpinha aqui do lado. Aí também tem uma dúvida das pessoas que falam assim, mas guardanapo do lado direito? Olha, eu, Cláudia, uso o guardanapo do lado direito. É uma briga isso, porque tem uma escola que fala que o guardanapo fica à direita e outra que diz que o guardanapo fica à esquerda. Por que eu gosto do guardanapo do lado direito, aqui? Porque quando eu tenho um pratinho de pão aqui, que hoje não tem, vamos fingir que isso aqui é um pratinho de pão, ficam muitos elementos aqui à esquerda. Então, visualmente, fica esse lugar mais limpo, mais equilibrado com o guardanapo à direita. Mas não é uma coisa tão rigorosa assim, tá? De pano ou de papel, o importante é a gente manusear com delicadeza, não deixar ele sujo, não deixar de qualquer jeito. E no caso do de papel, ó, a sensação é grande. A gente deixa ele sempre arrumadinho. Não vai amassar, não vai fazer bolinha, né? Porque depois fica isso em cima da mesa. E é muito feio. Na próxima vez, a gente volta falando sobre outros detalhes da mesa, como o apoiador de tagueres. Eu sou Cláudia Matarazzo e volto. Eu sou Cláudia Matarazzo e volto.